Senhoras e senhores, chegamos ao último episódio dessa temporada e o Voltaço luta por tudo ou nada pelo acesso à primeira divisão. De momento o time está empatado com o Juventude, perdendo apenas nos critérios de vitória. E hoje a gente vai sonhar com esse acesso. Nosso calendário é a seguinte forma, temos o Remo agora que é o 19º colocado, praticamente já está rebaixado. Depois temos o confronto direto contra o Juventude, mas se liga no drama. O goleiro Maicão foi convocado para amistosos, diante de Holanda e diante da Irlanda do Norte. Esse jogo da Irlanda vai nos deixar fora da partida contra o Juventude, ele não vai chegar a tempo. Mas vamos torcer para o time se dar bem. A gente vai ter a Chapecoense também e virando a página, a reta final é contra o líder Vitória. Tem o Vila Nova, tem o maior rival deles que é o Goiás e fecharemos fora de casa, lá na Ilha do Retiro, diante do Esporte. Maic Maiqueira, o Maicão está ali concentrado, né cara? Vamos fazer esse treinamento aqui, tentar ter nota máxima no mano a mano com o atacante. Que a gente vai ter que estar afiadinho para o episódio de hoje, rapaziada. Olha só o Maicão, cara, que defesa. O moleque já conseguiu nível máximo. Essa toca no travessão, de frente para o atacante Maicão. Sensacional, olha o paredão aí de novo. Bora somar 5 mil. Aí garoto, tá afiadinho, hein? Se tiver desse jeito a gente tá feito. E alcançamos ainda o nível 26. Bora treinar o Maicão agora mano, 82 de overall. Vamos tentar subir mais um pouquinho. Manejo de goleiro, a gente sobe ali um pouco e vamos ver se a gente consegue melhorar a finalização também. Acredito que vai dar para melhorar o voleio, mas não adianta, né? Precisão do cabeceio pode ser mais interessante, mas eu vou é fechar no pênalti. E com isso o Maicão segue os 82. E além de tudo isso, a gente já tem 3 habilidades de personalidade. O braço elástico, o reflexo rápido, a bola parada e agora mais um espacinho. E cara, esse eu vou pegar o que mano? Testada firme? É, testada firme. A gente quer ir para o ataque se tiver acabando e meter um gol de cabeça. Pode ser esse. Então só vamos rapaziada iniciar com tudo o episódio de hoje. Saiba que esse aí é o melhor patch já feito e o mais atualizado para a EAFC 24. Você pode adquirir ele com o menor preço possível pelo link abaixo e não é só isso. Você ainda no momento que eu estou gravando tem acesso a instalação 0800. Os caras instalam para você. E além de tudo mais, você ainda tem aquele benefício de atualização eterna. Só vai pagar uma vez e todas as próximas atualizações serão totalmente de graça. Não dá mole. E nesse mesmo link tem outras opções de patches para pés e option files também para a galera dos consoles. Cara, absurdo rapaziada. Tem pênalti ali para os moleques, mas eu acabei cortando o momento da nossa defesaça. Saca só o que o Maicão fez. Começando com o pé direito e para quem achou que o Remo era cachorro morto, não é nada. Além dessa defesaça, agora tem penalidade máxima para eles. É o drama do Voltaço tentando achar que seria um duelo fácil. Não está nada. Vamos lá, Maicão. Pega esse pênalti. Maicão. Demais, demais, demais. Maique, Maiqueira. Defendeu uma. Defendeu o pênalti. E o Voltaço faz um a zero. Esse jogo não está fácil. Mas estamos na frente graças ao Maicão. E aqui a defesa do Voltaço afasta. Tentativa de lance ali, rapaziada. Olha só. Ajeitou, tocou de letra. O clima ali é complicado, hein. Não dá espaço para o Remo. Eles estão gostando do jogo. Mas termina. Termina um a zero graças ao Maicão. A defesa do pênalti. A defesa com a bola rolando. Tudo isso para a gente somar três pontos. E o Maicão ainda foi eleito o craque do jogo, rapaziada. E ficou aí nas capas dos jornais com essa defesaça. E agora, obviamente, vamos lá para representar o Brasil. Mas com dor no coração, a gente vai ficar fora do confronto direto contra o Juventude. Bora, mano. Vamos representar a Celesta ali. Com dor no coração. Mas a gente vai vencer esse jogo e o nosso time vai vencer diante do Juventude também. O confronto direto. E caraca, a Holanda na cara do gol com o Mike Maikeira. Nossa, mano. Eu dei o canto para ele. O cara ameaçou finalizar. Eu puxei para o lado. Quando vê, ele demorou para chutar. O Braza conseguiu a virada, mas vai ter mais um mano a mano. Maicão e o atacante da Holanda. E agora, dessa vez, a gente ensinou como é que faz uma defesaça. E o Brasil bate os holandeses em Amsterdã 2x1. E é com dor no coração então, hein, mano. Agora a Irlanda do Norte. E depois a gente vai ver quanto ficou o jogo de volta redonda versus Juventude. E, rapaziada, olha só a Irlanda do Norte vindo para o ataque Brasilzão no 1x0. Ah, esse cruzamento. Eu achei que ele ia bater para o gol. Vacilou a defesa brasileira. O cara vai dominar, vai sair de frente com o Maicão. Chegou o Militão, atrasou o lance. E o Brasil recupera. Fim de jogo, molecada. Só 2x0 na Irlanda do Norte. E agora é hora de secar, mano. Não dá para fazer nada. A gente não consegue ir para o jogo porque, na teoria, a gente está em viagem. E vamos ver o... Nossa, 2x2, cara. Menos mal porque a partida era fora de casa e o Gonzalez ainda errou um gol incrível. Aparentemente, quando tem aquele ícone, é porque é uma chance de ouro. Com tudo isso, após essa brincadeira, a gente segue na cola do Juventude que não tropeça. Só teve esse empate, cara. Vamos seguir. Faltam 5 rodadas para o fim. E a gente depende do nosso futebol e ainda depende de secar o adversário. E o duelo de agora é na arena com um dá para cima da Chapecoense. E aí, joguinho difícil. Mas vamos lá que a gente vai ganhar. Senhoras e senhores, tem jogada da Chape Terror ali na linha de fundo. Eles estão chegando. Invadiu a área. Vai bater cruzado. Maicão estava ali fechando a trave. Segue 0x0. Já estamos na segunda etapa. A gente depende do ataque e, ao mesmo tempo, da defesa. Principalmente ali do Maicão para não deixar passar nem pensamento. A Chape A acerta. O passe ficou sozinho de frente. Não sei. O cara viajou, velho. Ele não quis bater para o gol. Tem mais Chapecoense ali. Rente a linha lateral. O maluco vai encarar o nosso camisa 2, o nosso lateral. E perdeu. E vai, vai, vai. Vitória, vitória. Ah, mano. 0x0, rapaziada. Para nossa sorte, o Juventude empatou o jogo. E seguimos empatados com eles. Mas agora o duelo é diante do líder da Série B. O time do Vitória. Senhoras e senhores, 1x0. Voltar seu pênalti para o Vitória. E eles empatam o jogo aos 27. E, cara, vem de novo, hein. É o melhor ataque do campeonato. Ainda bem que esse cara vacilou e adiantou a bola demais. E o Vitória já vem chegando. Olhou, bateu, explodiu na defesa. E acabou o primeiro tempo. Vamos ver o que dá para fazer na segunda etapa. Vai ser um jogo danado, hein, cara. Esse segundo tempo promete. E, senhoras e senhores, vai chegando. Tem tentativa de cruzamento. O lance já tinha sido parado pela arbitragem. Mas se liga agora. 64 minutos. No mano a mano. Pode ser a defesa do campeonato. Maicão, Maicão, Maicão. Segura. E o Voltaço faz o gol no finalzinho. Essa defesa queima a roupa no mano a mano. A gente consegue vencer o líder do campeonato. É impressionante esse campeonato, rapaziada. Segue tudo idêntico. A gente está na cola do Juventude. Faltam três jogos para o fim. E a gente tirou vitória da liderança. O Cuiabá agora é o líder. É o duelo pela liderança? Não. Mas pelo menos por uma vaga aí na próxima Série A. Vamos para dentro do Vila Nova. E olha só o cara dominando. Vai sair de frente com o Maicão. Vai, Maicão. Vai, Maicão. Ah, cara. Na moral, velho. Deixou muito espaço. Saiu sozinho o camisa 9. Notícia boa, rapaziada. O Voltaço empata o jogo. E já estamos aí na segunda etapa. Saiu o segundo gol. 40 do segundo tempo, meu irmão. O Vila pode ter a chance do empate agora. Só dependemos de Maicão. Tem que pegar. Nem precisa. A defesa toma antes. Bola para o Maikeira. Vamos segurar o tempo aqui, moleque. Olha onde ele está correndo. Inverte essa jogada, Maicão. Brinca aí não, moleque. O Voltaço vai para tentar o terceiro gol. Vai ser tudo o que a gente queria, né? Para não ter mais susto aí e mais algum lance. Vamos ver essa jogada. Tem toque ali do Souza. Maicão está lá no gol. A gente pode ir para o ataque, já que é o último lance. Só que eu não vou, cara. Já que é melhores momentos. Eu não vou para não ficar fora sem noção. Fim de papo. É isso aí, rapaziada. Vamos lutar. Faltam duas batalhas para a gente vencer essa guerra. Penúltimo adversário é o Goiás. O Raulino de Oliveira. Último jogo no nosso mando de campo. O último jogo vai ser contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Senhoras e senhores, já tem ataque do Goiás com dois minutos. Mas ele apanhou da bola. Agora o lance é perigosíssimo. Camisa 20 está livre ali na grande área. O maluco quis bater sem ângulo. E o Maicão fechou direitinho. Os caras estão tentando aí o contra-ataque, hein? 20 minutos de partida por enquanto. Portanto, aparentemente, o Voltaço só está olhando o Goiás jogar. O time está muito retrancado. Sistema de defesa ali, ó. Os caras, mano, tem que procurar fazer gol, velho. Se ficar só se defendendo aí, a gente não vai fazer o da vitória, que é o que a gente precisa. E aí tem cruzamento. Primeira trave. Ah, não dá nem para pular numa bola dessa. É muita queima-roupa. O cara bateu lá no cantinho. E só vem o Goiás para frente. 23 minutos. Vão tentar meter o segundo. Sai o cara a cara. Defesaça, Maicão. Sensacional. Rapaziada, olha só o clima. Tem domínio ali para o Goiás. Eles querem o segundo. O Voltaço tem que buscar, velho. Tem que botar um ataque total aí que se dane o resto. Tem que buscar esse gol do empate depois do da virada. Está ficando dramático. O Goiás perde essa bola. E agora? E agora? Ah, perdemos, mano. 1 a 0. E a nossa situação para essa última rodada. O Juventude perdeu aquele jogo, mas agora venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0. Os caras voltam à frente. Então há um ponto, cara. Eles podem até empatar nessa última rodada. Vão jogar contra o novo Horizontino, que é o oitavo colocado. Mas a gente, além de vencer, não pode deixar os caras, né? A gente tem que fazer o nosso. É vencer ou vencer. E o Juventude não pode. Tem que ser uma derrota ou um empate para eles. E já estão rebaixados aí todo mundo, ó. Mira só o Brusque, Remo e o Amazonas. E é isso, rapaziada. Ilha do Retiro. Vamos respirar fundo. Vamos acreditar até o último segundo desse jogo. É a decisão, hein? É tudo ou nada aqui. E secar o Juventude como se não houvesse o amanhã. E, rapaziada, tem uma falta aqui para o esporte. E vem cruzamento perigoso. Boa defesa. Vamos lá, vamos fazer o nosso ataque. Vai geral, vai geral para frente. Só manda. 57, segue 0x0. Ah, estou achando que vai dar ruim. E tem o esporte ainda para o ataque, rapaziada. Meu Deus. Vai tentar o passe ali. Foi um lançamento. Ainda está com eles. Segurando a posse de bola. Volta redonda na reta final, cara. O time ficou muito retrancado. O time parou de fazer muito gol. Olha a bola travada ali. Vamos de contra-ataque. Dessa vez a gente vai se mandar também. Já que se perder a bola ali, o lance acaba. Vamos ver. Depende do Maicão, cara. Se pá, a gente vai lá e faz o gol da vitória. Tu acha o quê? Vamos acreditar, ó. O Maicão tocando. Vamos deixar na câmera ali do maluco. Ah, já perdeu. Opa, mano. Já perdeu, mas a gente fez 1x0. Voltaço na frente. Só depende do Maicão agora. É só não tomar gol. De jeito nenhum, Maicão. Não vacila, cara. Tamo nas mãos do paredão aí do Voltaço. E aqui o Sport tenta chegar. Vai trocando passes. Meu Deus. O que os caras vão fazer? Vem cruzamento. Vem nada. É jogada ali no bico da grande área. Trouxe ela. Agora sim saiu de frente. Maicão defende. E fim de jogo. Cara, vamos secar. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas a gente fez o nosso. Só depende deles, ó. O Maicão tá sorrindo. Eu acho que deu bom, rapaziada. E o Juventude empatou com o novo Horizontino 1x1, caras. Deu bom. Deu bom. Deu bom demais. Ah, mano. Tu tá maluco. A gente consegue o acesso na última rodada. Um pontinho à frente do Juventude. Os caras empataram, mano. Cara, aquela defesa do Maicão nos deu o acesso. A gente tá com o Volta. A gente saiu da terceira divisão. Conseguimos levar o time à elite do futebol brasileiro. Tu tá doido, cara? O que mais tu quer? O que vocês querem? Não tem como. A gente consegue e chegamos à terceira fase da Copa do Brasil. Fomos vice no Carioca e quarto lugar no Brasileiro. Aí eu te falo, cara. Na moral, na moralzinha. Olha só. O Voltaço quer que a gente renova com ele e está oferecendo um salário maior. Bem maior, né? 75%. Se a gente mudar de clube, aí tem essas opções, ó. Pra mudar são esses sete. A gente não escolheu nenhum brasileiro, mas sinceramente. Eu quero ir no Voltaço, né? Se a gente chegou até a primeira divisão, vamos que vamos. E agora, nessa próxima temporada, sim, vai ser a última com Volta Redonda. Provavelmente. Vamos renovar com eles o contrato e ganhar mais esse salário. Maicão! Ah! Demais, rapaziada. Primeiro link na descrição tem esse super patch pra EA FC24. É o mais completo do mercado. É o único que tem instalação gratuita. É o único que tem atualização eterna. Ou seja, enquanto os caras atualizarem o patch, você vai receber todas elas de graça. 0,800. Daquele jeitinho. E é mais uma temporada. Vai com tudo, Maicão. Vai com tudo, time. Vamos ganhar uma grana aí sendo embaixador da Beats. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima! Má!